Olá galera do YouTube, vamos continuar aqui estudando a linguagem C, vamos estar vendo o strings ainda né, vamos utilizar o mesmo código, eu só mudei o nome aqui das variáveis, a gente vai continuar estudando o strings.h, aqui a gente vai passar da fonte para o destino, vamos fazer uma cópia aí com strcpy. string copy e vamos fazer um teste, copio aqui, biblioteca strings.h, agora a gente vai utilizar uma variante desta função né, que é o strncpy, ela vai copiar a string, o número de caracteres que a gente escolher, no caso aqui eu posso escolher 10 né, vai colocar o texto, a palavra inteira, biblioteca e vai ignorar ali o strings, eles vão fazer um teste, joinha, só que deu um errinho aqui né, o último, o último carácter está dando uma falha, porque a gente já sabe que o último carácter tem que ser o barra ao contrário 0, e ele não é né, então, para poder colocar a gente faz um sisteminha aqui, a gente coloca, vamos adicionar manualmente, na última posição do destino né, que é a posição 10, a gente coloca aqui o carácter barra ao contrário 0, e vai funcionar direitinho agora, joinha né, resolveu o problema, beleza, agora se eu for alterar o valor aqui, vai dar um erro novamente, então, para corretir isso de uma forma mais simples, eu venho aqui e crio uma variável, tipo inteira, chamar ela de n, e ela vai guardar o valor que a gente quer ali, quantidade de caracteres, é, agora eu só substituo aqui por n, e substituo aqui embaixo, por n também, é, já é, agora sim vai funcionar direitinho, eu só preciso mudar o número ali em cima, e ele já corretir tudo de uma vez só, bacaninha, é isso aí, agora vamos ver outra função da biblioteca strings.h né, que é o strcat, ela vai fazer uma concatenação, vai juntar as strings né, vai juntar a string de baixo com a de cima, vamos apagar isso aqui que a gente não vai usar agora, e vamos fazer um teste, belezinha, ele juntou o nosso strings.h, essa função vai ser bem útil, mais para frente aí a gente vai fazer um sisteminha que vai utilizar ela, aliás, todas essas funções são úteis né, aqui o barra ao contrário n, para pular uma linha, ele pula a linha da mesma forma, né, o printf ali vai obedecer, vamos para a variação dessa função, que é o strncat, ele também vai escolher a quantidade de caracteres que a gente quer que seja concatenado, né, que junte, então vou escolher 7 aqui, 7 caracteres, e vamos fazer um teste, ó, biblioteca strings, ignorou ali o ponto e o h, se eu colocar 8 já vai vir o ponto, se eu colocar 9 vai vir aí o h, bacaninha, essa daqui também é bem útil, a gente está renomeando arquivos né, grandes quantidades de arquivos, é só jogar um laço for, mais para frente a gente vai utilizar alguns exemplos aí, agora eu vou modificar aqui o valor das strings, né, eu vou colocar abc, e a gente vai utilizar uma outra função aqui da biblioteca strings.h, que é o strcmp, né, de comparação, ele vai fazer a comparação da string fonte com a string de destino, essa função vai nos retornar um valor inteiro, então eu vou criar uma variável de tipo inteiro aqui, que vai receber o que vier dela, vou chamar de resultado, resultado é igual a comparação ali de fonte com destino, então eu vou criar um sisteminha aqui para a gente estar monitorando aí esses resultados, se o resultado for maior que zero, quer dizer que a string de destino ela é maior do que a fonte, né, então eu vou colocar aqui um textinho aqui no nosso printf, vou dizer que o destino é maior que a fonte, embaixo eu vou pôr outra condição aqui, né, agora se, né, o else if, se o resultado for menor que zero, então o destino é menor do que a fonte, caso não for nem maior e nem menor, né, vou colocar aqui o else, então eles são iguais, né, ou é maior ou é menor ou é igual, na verdade a função vai nos retornar um zero, se não for nem maior nem menor vai ser igual a zero, belezinha, vou fazer um teste, o primeiro disse que é igual, é igual mesmo, né, a, b, c, agora se eu alterar a última letra ali, por exemplo, qualquer letra que eu alterar já vai ser maior aqui nesse caso, né, que o d é maior que o c, o destino é maior que a fonte, ele vai fazer a soma, né, de todos os valores que tem nessas strings, strings, o a é menor, é a primeira letra, eu também posso fazer comparação com números, né, no caso aqui eu vou colocar zero, embaixo eu vou colocar um, é menor, né, o zero, o 10 vai ser maior, e se eu colocar 10 nos dois, vai ser igual, essa é strcmp, né, string compare, tem também a variante dela, que é o string n compare, né, strncmp, que a gente também vai fazer a comparação com as strings que a gente escolher ali, da esquerda para a direita, no caso aqui eu vou escolher uma string só, está dizendo que é igual, né, que é o número 1, se eu mudar ali para 2, ela agora vai ser menor, e se por acaso eu colocar um 100, vai continuar sendo menor, porque ela não está contando o valor 100, e sim o número 1, que é a única string que ele está fazendo a comparação. Bom, está bem simplesinho, dá para entender, né, mais para frente a gente vai continuar vendo as funçõezinhas da biblioteca strings.h, espero que o pessoal tenha gostado, entendido aí, qualquer dúvida, mostrem nos comentários, até a próxima aí galera, valeu! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto